Em 2050, posso ser um taxista de aeroporto, contando a minha história pra um garoto, falando quando eu te conheci. Em 2050, eu vou ter algumas rugas no meu rosto e uma foto sua no meu bolso e vou mostrar sorrindo pra esse moço. Olha aqui a minha véia, torce pra você a chama dessa, na vida isso é tudo que interessa. Minha melhor corrida foi pra ela, foi pra ela. Olha aqui a minha véia, torce pra você a chama dessa, na vida isso é tudo que interessa. Desculpe te alugar com essa conversa, pra todo passageiro eu falo dela. Em 2050, eu vou ter algumas rugas no meu rosto e uma foto sua no meu bolso E vou mostrar sorrindo pra você a chama dessa, na vida isso é tudo que interessa. Minha melhor corrida foi pra ela, foi pra ela. Olha aqui a minha véia, torce pra você a chama dessa, na vida isso é tudo que interessa. Desculpe te alugar com essa conversa, pra todo passageiro eu falo dela. Em 2050 Em 2050 Em 2050 Em 2050 Em 2050